Salve, salve meus amigos, tudo bem? Espero que sim, Jova aqui. Hoje eu me deparei com uma notícia, uma informação do Edu Afonso, cara de credibilidade da imprensa aqui, tá? Sobre o Arboleda, algo que me revoltou, revoltou muito o torcedor. Aí isso demonstra, tá? Esse tipo de notícia demonstra como o São Paulo hoje é segundo plano. Lá dentro deles mesmo, o São Paulo tá sempre segundo plano. Sempre a vontade de jogador empresário está acima da necessidade da instituição São Paulo Futebol Clube. Eu, a torcida do São Paulo, estavam todos esperançosos que o Arboleda voltasse pra esse time agora no final desses quatro últimos jogos finais pra dar um up na defesa, porque a nossa defesa tá uma vergonha. Hoje, o sistema defensivo miolo de zaga do São Paulo é horroroso, muito por conta desse treineiro fracassado aí também, né? Com a bendita frescura no toba dos zagueiros construtores, né? Aí quando o Arboleda se recuperou, todo mundo ficou contente. Meu caso também. Porra, nosso melhor zagueiro vai voltar na reta final. São Paulo brigando aí, né? Ainda é possível chegar em sexto. Aí hoje eu me deparo com essa notícia aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. Já peço pra vocês, antes de tudo aí, se inscreva no canal, deixa aquele CCC. Curte, compartilha e comenta que é muito importante. Ajuda aí, galera. Tamo chegando ao 100k aí. Eu sei que muita gente aí não se inscreve por conta, né? A gente solta às vezes, sai um ou outro palavrão. Eu tento me podar, mas não dá, galera. Esse tipo de notícia me deixa puto da vida, tá? Não vou ser falso aqui, vir aqui falar bonito. Eu tô puto da vida. Quando eu vejo esses negócios, eu fico puto da vida, ok? Não vou vir aqui falar formalmente, vendo umas merdas dessa aqui, da direção do São Paulo, do treinador do São Paulo, tá? Então ajuda a gente aí, fortalece. Deixa aquele CCC, curte, compartilha e comenta e se inscreva no canal, tá bom? Que ajuda bastante a gente aí, ok? Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que me deixou puto essa tarde aqui. Vamos lá. Me deparo com essa notícia aqui. O Edu Afonso é um cara que eu confio plenamente aí, né? Informação. São Paulo Futebol Clube. Após solicitação de Gustavo Alfaro, técnico da seleção equatoriana, em contato com o Sene, com o Sene, Arboleda foi liberado para viajar ao seu país nessa segunda-feira, dia 31. Ou seja, hoje. E finalizar a recuperação física após cirurgia no tornozio esquerdo. Ou seja, estavam todos esperançosos. Eu, vocês, tá com a volta do Arboleda ao time, que, lógico, ainda é o nosso melhor zagueiro. Miranda machucado. O Luizão tá sendo negociado. Já já vou falar do Luizão. Possivelmente não joga amanhã. São Paulo precisando demais do Arboleda. Eles liberam o Arboleda. Ah, ele tá se recuperando. O Sara... Isso daqui pra mim não cola. Não me venha com essa porra. Ele tá se recuperando ainda. Por isso que não ia jogar. Isso pra mim não cola. Porque o Sara, quando voltou de contusão, ficou meses parado. Ele se recuperou. Depois de dois dias, o Rogério já colocou ele no time titular. Tá? O Arboleda já tá recuperado já tem um tempinho. A gente tá treinando já por um bom tempo. Ok? E estavam falando que ele ia ser relacionado pra esse jogo contra o Atlético Mineiro. que é um jogo de suma importância. Um confronto direto pro São Paulo. E me deparo com esse caralho dessa notícia aqui, ó. Né? Que o São Paulo libera ele pra viajar pro Equador. Tá falando o nome do Sene aí, né? Após solicitação do técnico Álvaro... Álvaro Alfaro, técnico da seleção equatoriana, em contato com o Sene, o Arboleda foi liberado. Vamos lá. Eu duvido, tá, seu Rogério Sene? Eu duvido ser um dos seus queridinhos aí, dessa panelinha de 14, 15 jogadores que você tá sempre usando eles. Aqueles caras que fecharam, que fecharam com essa doentia sua. Essa doentia, essa coisa doentia que não levou o São Paulo a lugar nenhum. Essa doença de zagueiro consultor, essa doença de atacante ficar marcando o lateral. Esses caras que fecharam com o Sene, eu duvido ser um dos caras desse grupo se você tinha liberado. Eu duvido que você tinha liberado. Acho que é até diferente, né? Pôr o Arboleda, vou ter que pôr o Arboleda. Quem eu vou tirar? Ah, eu vou tirar o meu... O Léo Pelé. Será que eu tiro o... Não posso tirar o Léo porque ele é construtor. O Léo Pelé é construtor. Eu não vou tirar ele pra colocar o Arboleda porque ele é construtor. Ah, não. Não posso tirar o Rafinha porque o Rafinha eu transformei ele em zagueiro aqui. Ele é o melhor construtor que eu tenho. Eu vi no último jogo o seu construtor. Eu duvido ser um desses caras se você tinha liberado o seu Rogério Sene. Você que só faz mal pro São Paulo hoje. Tudo que você fez de bem pro São Paulo como jogador e fez, você costurou estrelas na camisa do São Paulo, hoje você faz de mal. Uma porque o São Paulo precisa se livrar de alguns trastes que tem nesse elenco aí é uns paneleiros e você tá tentando segurar pra renovar. São Paulo tem uma puta de uma chance de se livrar de quatro, de cinco, pereba, master! Desse elenco, pereba, master! E você tá tentando segurar pra renovar. Então, a torcida esperançosa com a volta do Arboleda, pô, vai ajudar a gente demais. A gente tá precisando de um zagueiro de verdade com o Arboleda. Aí eles liberam o Arboleda pra seleção equatoriana. O Arboleda não jogou nenhum dos dois jogos da final, das finais, paulista e sul-americana. Agora que a gente precisa tanto do brasileiro, eles liberam. Mas não para pelo Senna, esse pardal não, tá? Porque se tem um dirigente de saco roxo nesse caralho aí, ele veta. Mas que porra é essa? O cara é funcionário do São Paulo Futebol Clube, recebe pelo São Paulo Futebol Clube, ele vai se apresentar à seleção do país dele, igual a todos os demais jogadores que vão participar da Copa, em diversas seleções, só quando terminar os campeonatos. Mas não, né? Essa direção que é refém de jogador, puxa saco, lambe saco de jogador, não fala nada, aceita o que o Senna aceita o Senna e ter liberado ele, né? Essa direção que fica ilustrando as bolas de jogadores, desculpa o termo aqui, torcedor, ilustrando bola de jogador ano após ano, aceita, libera, a jovem não pode contrariar o jogador, não pode, é o caralho que não pode, é o caralho que não pode, olha o Flamengo lá, o Pedro foi convocado pra disputar uma Olimpíada, o que o Flamengo fez? Marcos Brás, Landim, bateu o pé, não vai, ele não vai disputar, a gente precisa dele aqui, ele recebe do Flamengo, ele é jogador do clube de regatas do Flamengo, não é da seleção brasileira, quem paga o salário dele é o clube de regatas do Flamengo, não a seleção, vê se o Pedro foi, foi Copa América, foi Olimpíada, eu tô cabeça ferrada, não me lembro se foi Copa América, Olimpíada, me corrija aí os torcedores do Flamengo se tiver nos comentários aí, então não é por acaso que o Flamengo tá ganhando tudo aí, tem dirigente de saco roxo que bota o jogador no devido lugar deles, tá, bota os jogadores no devido lugar deles, não é essa cambada de frouxo, refém de jogador que a gente tem aí, que quando o Luciano deu aquela entrevista após o jogo lá contra o América, ao invés de vir e bater o jogador, apareceu o Boca de Farofa pra ilustrar a bola do jogador, acabou até entregando, entregando que eles estão devendo o bicho pros jogadores do jogo contra o Goiás, vocês estão entendendo a minha revolta aqui, galera? Sabe que eu tô tão revoltado pra quem não entendeu? O São Paulo tá sempre segundo plano lá dentro. Se o jogador é convocado, a prioridade é da seleção. Ah, se a seleção pediu pro jogador antecipar a chegada dele lá, a prioridade é da seleção desse Gustavo do caralho, treinador da seleção equatoriana aí. E o São Paulo tá sempre segundo plano. Um atleta do São Paulo que é um bom atleta, que ia melhorar pra caralho defesa do São Paulo nessa reta final do brasileiro. São Paulo, queira ou não queira, tá disputando um sexto lugar. A sexta posição leva o São Paulo direto pra Libertadores. Você não precisa nem pra essa draga nessa pré, porque essa pré é uma faca de dois gumes. Porque se você for eliminado na pré, na primeira eliminatória, você fica fora até da Sul-Americana. então é uma faca de dois gumes. Então o São Paulo tem chance de chegar na sexta colocação porque tá um ponto atrás do Paranaense. Paranaense que vai voltar desolado por conta da perda da Libertadores. O São Paulo tá disputando essa sexta com o Paranaense e com o Atlético Mineiro. Aí eles liberam o principal zagueiro. Cês tão entendendo? Como que pode um negócio desse? Ah, ele vai ter pouco tempo de jogo, pouco caralho, pouco se o treinador quiser que ele jogue a pouco. Porque ele tá recuperado, já tem um tempinho que ele tá treinando aí. Tá? Porque eu garanto, se é um jogador da panela nojenta aí, dos construtores, dos marcadores de lateral, dos preferidinhos aí do treinador, o cara ia jogar todos esses jogos aí, esses últimos quatro jogos aí. Então me revolta, me bate uma revolta ver o São Paulo no segundo plano. Sempre a preferência do jogador. Eu acho que o Herboleda quis viajar antes. Só que tá aí, aí tem que vir os dirigentes. Não, você não vai viajar. O São Paulo tá precisando de você nesses últimos quatro jogos. Estamos disputando uma vaga na Libertadores que pode dar uma melhorada nesse ano lixo que fizemos. Nesse ano lixo que fizemos. Mais um ano de humilhação pro torcedor que viu o Flamengo aí levantar a Copa do Brasil, Libertadores, se igualar ao São Paulo que vai ver o Palmeiras quarta-feira campeão brasileiro de novo. Aí a gente se depara com esse tipo de notícia, a gente fica mais revoltado. O São Paulo é segundo plano. A vontade de jogador, de empresário está sempre acima do São Paulo. Vocês estão entendendo? Ah, Jova, foi o Rogério que liberou, não foi os dirigentes. Mas aí tem os dirigentes que falam, não, manda o Rogério cagar, ele não apita nada aqui. O Rogério tem que dar conta lá dentro de campo. Aliás, não está dando conta lá do trabalho dentro de campo, está uma merda. Não vai. Tem quatro jogos, você vai ficar disponível aí, filhão. Você vai jogar esses últimos quatro jogos. Ele seria relacionado contra o Atlético, as notícias estavam saindo, né? Uma porque Miranda é machucado, tá? O Luizão está sendo negociado. Estamos sem zagueiros, só está com essas dragas desses zagueiros que esse pardal adora, os benditos, malditos construtores dele. Aí o melhor zagueiro do clube retorna e eles mandam lá antecipadamente para a seleção do Equador. Vai para a casa do cacete, velho. É por isso que o São Paulo está essa merda há anos aí, há 12 anos na merda, vendo o rival empilhar, 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 uma taça atrás da outra e o torcedor passando humilhado, passando vergonha. Como não se revoltar com isso? É para a casa do cacete, velho. Nunca vi, velho. Aí você vê o Flamengo, a atitude dos caras lá. Não deixaram o Pedro disputar a Olimpíada, não. Foi a Olimpíada ou a Copa América? Não sei. Ah, cara, bater o pé você não vai. A gente está precisando de você aqui, você vai ficar aqui. O jogador fez, o jogador ficou quieto. E aí? E fez gols e gols atrás do Flamengo lá. Foi considerado o melhor jogador da Libertadores. Vocês estão entendendo? Mas não, aqui eles têm medo de jogador. A preferência sempre da vontade do jogador está acima da necessidade da instituição São Paulo Futebol Clube. É isso que acontece. Luizão aí está sendo negociado, ainda não tem o nome de nenhum clube ainda citado, mas dizem que o São Paulo está tentando segurar 10% dos direitos federativos dele. Ou seja, se o Luizão for negociado mesmo, deve ser algo que vai antecipar a saída dele, vamos ficar sem zagueiro. Aí a gente vai depender dos caralhos, das merdas, dos zagueiros, construtores, desse pardal aí, né? Desse treineiro aí, entregador de colete. É tudo que ele quer, né? Acho que é por isso que ele deu o aval dele para pôr a boleda aí antes. Aí ele pode escalar os queridinhos dele improvisado aí, que estão fodendo com o time o ano inteiro, né? Perdemos títulos importantes aí. É ou não é para revoltar um negócio desse? Mais uma vez, eu já peço para vocês, deixa o triple C, curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal e deixa a opinião de vocês. Ó, cara, saco do São Paulo ainda está desse tamanho. E olha, ano que vem, se prepare que a gente vai ter mais sofrimento, hein? Com esse pardal e esse elenco de merda que temos aí. Forte abraço para todos, estamos juntos. Estamos juntos.